Hoje eu estou com maquiagem e cabelo pronto. Gostou? Quando eu conheço alguém na rua, todo mundo sempre fala nossa eu tenho vontade de ir para Thailândia para passear. Na Thailândia a gente tem cultura muito rica, porque a gente é bem diferente mesmo. E uma cultura que você tem que sentir, tem que fazer, tem que ver, é sub budismo. Até você não é budista, mas você pode ir no templo. Por que? Porque lá tem arte, tem feira, tem lugar para passear, tem rio, tem muita coisa legal. Você vai adorar templo na Thailândia muito, eu garanto. No templo você pode mostrar respeito para Buda com muito jeito. Eu já fiz vídeo como senta e mostra respeito, como tipo, mostra respeito para estátua de Buda e tal. Eu vou deixar link em baixo e vou deixar a iCard aqui também em cima. E muito mais vídeos sobre Buda e atividade no templo. Mas hoje eu vou compartilhar cada posição que você pode pôr papel de ouro. O que é papel de ouro? Esse ouro tem dois tipos. Tem ouro de verdade, verdade mesmo. Que antigamente a gente acredita que põe papel de ouro de verdade bem fina, tá bom? Põe no rosto para deixar o rosto mais lisinho, manter jovem. Criopata, Mulena e Dito, ela também faz isso. Pessoas acham isso. Por isso a gente continua põe ouro de verdade no rosto. Mas não sei se vai ajudar ou não. Mas hoje a gente vai falar o segundo tipo. Ouro que não é verdadeiro. Ele tem cor de ouro e gruda muito na mão. Você tem que ter prática, tá? Ele vem com papel. Tamanho mais ou menos dois dedos. Ele fechado. Dentro vai ter ouro bem pequenininha. Você tem que tomar cuidado. Não deixa vento, leva, foi embora. Porque quando eu era criança, quando eu abri papel de ouro, foi embora. Ficou triste. Porque quando você mostra respeito para Buda, ele vai te dar um até três. Depende do lugar. Depende do tempo, tá bom? E tal. Você vai ganhar um até três. Isso é máximo. Não ganhar vinte. Assim não. Mas se você tem dinheiro, você vai comprar lá em alguma loja. Comprar vinte logo. Isso não é divertido. Eu gosto quando você ganha só um ou dois. Porque eu tenho que pensar qual lugar que eu vou põe. Qual significado esse lugar é mais legal ou não. E tal. Hoje, vamos saber qual significado cada lugar que você pode pôr papel de ouro. Número um. Na cabeça de Buda. Sim. Na Tailândia, você não pode tocar a cabeça de alguém. Mas na estátua de Buda, você pode pôr ouro. Você pode pôr papel de ouro na cabeça da estátua. Sim. E tal. Se você não tem memória boa. Não muito inteligente. Se você precisa inteligência urgentíssimo. Você colocar lá na cabeça do Buda. Ok. Isso vai ajudar você lembrar muita coisa bem rápido. Eu acho um que precisa isso é meu namorado. Número dois. Se você põe papel de ouro no rosto da estátua do Buda. Significado você vai ter serviço. Bem sucesso. Se, por exemplo, o seu chefe não te amar. Você vai lá no templo. E ora. E reza. E põe papel de ouro no rosto da estátua de Buda. Eu acho que vai ajudar também. Um pouquinho. Pelo menos no pensamento. No seu coração. Tipo, ah, eu fiz isso. Se não vai dar certo. Pelo menos você pode rezar. Número três. Se você põe papel de ouro na parte de perto da estátua de Buda. Você vai ter muito charme. Vai ficar charmosa ao charmoso. Tipo, seu namorado, seu marido vai te amar bastante. Estômago é a parte de cima, tá bom? Linha de umbigo para baixo. Não é estômago. Umbigo para cima. Esse área. Se você põe papel de ouro. Você vai ter dinheiro. Vai, tipo, nunca faltar na sua mão. Mas, número cinco. Se você põe no par de umbigo para baixo. O significado. Você vai ter dinheiro sobrando. Até dar para ajudar alguém. Número seis. Se você colocar na mão de estátua de Buda. Você vai ter muita força. Você vai mandar alguém. Tipo, mão de chefe. Você sabe. Faz isso. Faz aquela. Se você é dono de fábrica. Ou tipo, chefe em algum lugar. Você vai precisar isso. Porque você quer. Seu funcionário faz o que você manda. Não é? Última. Número sete. Se você colocar no pé. Ou na perna. Quando você passear. Você vai fazer sucesso. Tipo, sucesso na viagem. Ou passear com felicidade. Pessoas que andam muito. E tal. Sete pontos que você quer rezar. Para ter sucesso na vida. Sei lá qual parte você quer. Põe. Não tem só isso, viu. Porque tem pessoas que querem fazer coisas boas. E não querem nada de volta. Bom demais, né? Eu acho. Se for aqui no Brasil. Estátua de Buda. Vai. Todo mundo só vai grudar. Na parte da frente. Não é? Atrás vai ficar o Brasil. Mas na Tailândia. Se você não quer nada. Quer só agradecer. Você. Põe. Na costa. De. Estátua. Por isso. Tem uma palavra. Diz. Pitong langpla. Pitong langpla. Pit. É colocar. Ton. É ouro. Lang. É as costas. Pra. É monge. Ou Buda. Então. Quando você colocar ouro. Na costa de Buda. Você não quer nada de volta. Você não quer ninguém ver. Não quer nada de volta. Só quer fazer coisas boas. E. Só. Tem algum templo. Que ele deixa. A gente colocar ouro. Mas. Tem algum templo. Que ele não deixa. Só deixa. Alguma parte pequena. Então. Você tem que observar mesmo. Onde você pode colocar. E. Também. Cuida. Ouro não voar. E. Também. Cuida. Para. Não suja muito o seu mal. Quando você suja muito o seu mal. E você começa a passar no rosto. Assim. Tudo. Vai virar dourada. Tá bom. Cuidado isso também. Espero que você goste desse dica. Na verdade. A gente não sabe. Se essa coisa de ouro. Vai funcionar. Ou não. Mas. Esse é. Dito. Que tailandês. Acredita. E eu quero compartilhar. Eu acho legal. Você tem que. Vai lá. E absorver. E pegar cultura mesmo. Você vai passear por isso. Você vai passear. Para comer comida nova. Falar língua nova. Ver lugar novo. Tudo novidade. Não é. Espero que você gostou bastante. E também. Não esqueça. De clicar. Para mandar notificação. Para você. Quantos eu posto. Você pode assistir já. E comentar já. E eu posso. Responder já. Porque. Quantos você comentar. Na hora que eu posto. Eu sempre respondo. Sim. Porque eu estou lá. Na frente do computador. Também. Hoje só isso. Só de cá. Se você gostou. Não esqueça de assistir. Tivô. 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 Tivô.